Salve e salve galera do canal ShadowCampoCGames Estamos aqui para mais uma gameplay de Battlefield Espero que vocês gostem e que se divirtam Eu já participei da primeira campanha completa Mas eu tive um problema, perdi todas as gravações Estou a postar de novo, mas vou ter que jogar de novo, gravar de novo para poder postar Mas a Maris vem para bem e dessa vez eu vou estar gravando com o auxílio de vídeo Me filmando enquanto eu jogo, então vocês vão se divertir para caramba com eu faço careta para caramba Beleza? Enquanto eu jogo eu fico nervoso Eu só vou dar risada, vocês vão ver É natural Espero que vocês gostem, quer dizer, vocês vão ver minha cara também se eu tiver conseguido editar o vídeo Mas vamos embora Meu avô lutou na guerra civil americana Antes da minha partida Ele disse o que precisava fazer para sobreviver Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei Novas máquinas bélicas Como os tanques Eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia Por sorte A maioria dos tanques estava do nosso lado A maioria Lembrando que quando o canal atingir quinhentos inscritos vai ter sorteio para vocês Cinquenta reais na Xbox Live Quando atingir mil inscritos, mil e quinhentos, dois mil e dois mil e quinhentos, por aí vai Cada quinhentos inscritos, sorteio para vocês É rápido, eu não estou lendo, vocês pausem aí e depois vocês leiam Eu estou falando com vocês aqui, eu não estou lendo Não estou lendo Vou pegar um frio na minha tela aqui que está atrapalhando, mas ainda tem que deixar Senão eu só lá vai desligar e eu não consigo gravar Agora eu vou prestar só na gameplay Não estou lendo Eu vou pegar um fio na minha casa Eu estou lendo Não estou lendo E venha conhecer a Bess A mulher dos seus sonhos Eu queria uma igual Achei um novo motorista rapaz Quem acha que camara é carro de ônibus que não camara no tanque? Opa, 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 não, 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 sem, sem palavrões Ela não gosta de palavrões Finch Edwards Nunca fez isso antes? Fez o que antes? Não se meta, McManus Não se preocupe, ela vai cuidar de você Certo, rapaz É hora de agir Nossas ordens São pra atravessarmos as linhas alemãs Destruindo as posições de artilharia no caminho, pende? Sim, senhor Depois disso Vamos avançar na cidade francesa de Cambrai Onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música Então vocês vão gostar McManus, né? Se vai que nós não basta de nada Cuidem uns dos outros E a vez vai cuidar de todos vocês Que o senhor tenha piedade das minhas almas A gente vai superar isso, não é, Edwards? Claro Em frente, motorista Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma a pena deste maldito Calma aí Esse povo pode salvar sua vida É a nossa única linha de comunicação Tá tudo bem aí, Edwards? Sim Estou começando a pegar o jeito disso O que você fazia antes da guerra? Dirigia Um carro Era um chofer Parada total Aqui está bom A infantaria vale o primeiro apito Depois nós seguimos Deus do céu Já viu algo parecido? Infelizmente Sim Ouçam Vamos acabar com as armas perto daquele moinho Abram espaço para nossos rapazes Este é o sinal Velocidade total Vamos entrar mais para dentro Vamos entrar mais para dentro Aquele tanque, Edwards Não deixe a gente preso na lama com ele Web Justine Sp candy Polygon Hey Phoenix, você viu aquele Arm cima Eu gostaria de não ser o alto novato Ache um lugar para poder atirar naqueles canhões Diga X Opa Vamos ver aqui, vai ter o tempo Estamos em lugar Vinte, qual é o problema? O motor está bom, senhor? É a lama? Mantenha a posição aqui Elimine as armas Pegue cheio Eles estão dando bastante trabalho Não sé, eu tenho gente que não conseguiu trepar Vinte, vinte 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 Os rapazes estão avançando! Continuem o fogo de supressão! Mantenham eles correndo! Mantenham a posição e continuem suprimindo eles! Próximo! Somos homens de honra! Bom trabalho, rapazes! Agora vamos tomar a próxima trincheira! Mantenham a posição e continuem! Mantenham a posição e continuem! Mantenham a posição e continuem avançando! Mantenham a posição e continuem! Mantenham a posição e continuem! Tem tempo para avançar Tá, deixa prazer Ac чтобы não se importar Pelo rei e pela pátria! Bom trabalho! Mas lembre-se que o dia só está começando! A empresa dele é muito estampa, né? Estamos indo para os ruínos, a ver o caminho para a infantaria! Mas, do certo! Muito bom! Vamos parar em quase 100% Garantia! Vamos lá! Temos uma metralhadora! Acerte aquela arma e saia daqui! Fiquei alerta, rapaz! Será que devo dar um pouco de rumo para o povo? Ele está merecido! Não mexa nesse povo, Pritchard! É o nosso único contato com o quartel-general! Edwin, se conta você! Precisa de uma bebida para acalmar a vida? Não! Não! Não guardem a diversão para quando chegarmos em Cambrai, rapazes! Que diabos você está fazendo? Precisamos voltar para o combate! Destrua aquela arma! Que diabos, mano? Uma peça a menos para nos preocupar, rapazes! Ainda está funcionando aqui atrás! Ainda está funcionando aqui atrás! Que diabos! Que diabos! Os alemães continuam avançando! Que diabos você está funcionando! Puxa! Vamos lá! E aí Que diabos! Você está abandonado aqui! Ainda! Que diabos! amo! Ainda! Que diabos! Eu não sei! E aí O que? Vamos esperar um pouquinho. Agora vai ganhar menos. Beleza, próximo objetivo. Vamos avançar. Hora de avançar. Fundo de artilharia, está caindo perto. Abaixe-se. O acelerador morreu. Não posso mover ela. Preciso de você lá fora para verificar a situação. Cuidado lá fora, gente. Edwards, vai, ajude ele. É, isso funciona. Edwards, tudo bem? Estamos comemorando. Diz certeza? Orfe? O que que? Pitch! Pitch! Aperto! Fitch, é morto! Agora eu tinha que descer do tanque e consertar a mais rápida do que foi segurando ele, beleza? Não, não, não... LIMPO! Cuidado com aquele anti-tanque! Eliminhe a equipe da peça! Eu só fui perto! Equipe da peça eliminada! Bom trabalho! Artilharia! Eliminhe a peça eliminada! Vire ela e vamos logo! Ótimo trabalho rapazes! Avançar! Acertar! Esse não é bom! 100% Muito mais rápido! Armas de artilharia! Ali! Onde são? Estamos todos bem? Você está muito perto daquele gaião! Foram duas! Continuem assim rapazes! Ops! Essa foi a ultima! O vilarejo é baixo! Elwar! Concece ela! Embora aqui dentro! Elwar! Quase destruiu o computador! 4% Olha! Ali dentro tem um colisionário a usar! Artilharia por perto! Para quem for buscar os colecionáveis! Para quem for buscar os colecionáveis! Esse vídeo aqui não vai ter o intuito de mostrar colecionáveis! Talvez eu vou mostrar por fora! O que eu vou fazer por fora! O que eu vou fazer por fora! Para mim mesmo! Então eu limpei! Mas... É uma dica que eu lembro! De cabeça que ali tem um colecionável! O que eu vou fazer por fora! É uma dica de artilharia! Ali! Arma eliminada! Vai! Parece que estão preparados para enfrentar tanques! Fiquem atentos! Quem acabou com aquele tanque! Anti-tanque! Os alemães tem armas anti-tanque! Vamos lá! Os rapazes estão contando conosco para avançar! Arma em pedaços! Acabem com eles, rapazes! Estamos tomando essa posição! Acabem com eles, rapazes! Estamos tomando essa posição! Gana na caminho! Baitar! Vamos garantir que o Fitch não tenha morrido em volta! Baitar! Vamos garantir que o Fitch não tenha morrido em volta! Continuem avançando, rapazes! Logo vamos tomar esse lugar! Arma destruída! Acelere, Enox! Cheguei à frente! Agora acabamos com todos eles! Acabou! Leitando! Alemães eliminados! Alemães eliminados! Eu tenho um local de Ambro! Até aqui! Vou colocar aqui o meu coletor de celular! Acelte! Aquele homem vem sair daqui! Acelte! 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 O outro amedrador! Acelte! 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 Destrua aquela arma! Eu acho que esses caras tem um ponto fraco, mas eu não lembro se é lateral, se é frente, se é atrás, acho que é lateral. Esse explodiu mais rápido que o outro. Agora anda! Que diabos? É muito poderoso! Algo destruído! Artilharia! Elimine ela! Enquantaria! Vamos acabar com eles! Conseguimos! Saia da linha dos alemães, seu idiota! Mais dessa maldita lama! Acelere! Atravesse tudo! Estavam esperando a gente! Tire-nos daqui! Tire-nos daqui! Tire-nos daqui! Estou sem tração! Apare-nos, rapazes! Saia de perto da besta! Não tem tração! É aquilo que tenho que fazer. Eu não sei, eu fiquei sem tração mesmo e já era. Pando, entro! Estou embora. Seixou, assaini! Já! Eu não tenho eu há risco muito! Presto! Amém. Amém. Agora, ó. Cara, é sensacional. Você joga com um pombo correio lá. Sabe, é sensacional a ideia que os caras teve, mas ao mesmo tempo, tipo, que bosta! Fiquei dando a cabeça deles fazer você controlar um pombo correio. Tipo, qual é a graça de você controlar um pombo? Tipo, você não faz nada. Você só segura um botão pra cima e olha no mapa pra coordenar a direção. A única coisa genial é a paisagem que você tem. Não é nada. 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 de curtir, se inscreva, compartilha que é nóis